A Câmara de Porto Alegre aprova projeto de ampliação do Hospital de Clínicas. Lançada oficialmente a campanha da Fraternidade, que este ano discute o tráfico de seres humanos. Movimento de Justiça e Direitos Humanos alerta para pedido de extradição de militar uruguaio detido no Rio Grande do Sul. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou na tarde de hoje o projeto de ampliação do Hospital de Clínicas. A construção vai aumentar a área física da instituição em 70%. A obra será realizada com recursos da União e está orçada em 408 milhões de reais. Os números positivos para a saúde pública no Estado foram decisivos para a aprovação do projeto que autoriza o que o plano diretor impedia, alterar a estrutura física do Hospital de Clínicas e seu entorno. Como quer a própria instituição, com a finalidade de ampliar o atendimento à população. O projeto do Hospital de Clínicas amplia em 70% a área física e não necessariamente a proporção assistencial, que pode ser muito maior do que esse número. Há já visto a própria metragem de ampliação da emergência, que passa de 1.700 m² para 5.159 m². E outras áreas que vão ampliar, o bloco cirúrgico de 28 salas para 41 salas, recuperação pós-anestésica de 22 leitos para 150 posições, 90 leitos, 60 poltronas, enfim. Então a assistência obviamente vai melhorar em muito. Ativistas criticam o impacto ambiental que a construção dos dois prédios anexos poderá ter sobre a área verde do terreno. Existem espaços ali próximos que poderiam ser melhor, que poderiam receber esse tipo de impacto, que não impactasse nas 1.200 árvores que tem ali nesse local, que correspondem a quase um parque farroupilha, um parcão. São recursos importantes para as pessoas que moram ali e para as pessoas que circulam ali no hospital. Segundo o Hospital de Clínicas, a localização das futuras edificações é uma questão de logística. Nós fizemos seis estudos de posicionamento da obra. E o estudo da qual tem o menor impacto é justamente onde está alocado hoje. Nós mitigamos qualquer risco de impacto tanto ambiental como também de infraestrutura. Lembrando, uma obra como essa, que é um prédio crítico, onde abriga CTI, centro cirúrgico, emergência, centro de material esterilizado, eu não posso colocar em qualquer outro lugar a não ser próximo do hospital. Já existe a licitação pronta, aprovada, já existe a empresa que vai executar a obra. Portanto, o que nós aguardamos agora, imediatamente, nos próximos dias aí, nós vamos ter início da obra. E com ela, Porto Alegre ganha, vamos dizer assim, um espaço significativo e ampliado de atendimento à saúde do cidadão, do cidadão de Porto Alegre e do Estado. E a emergência do Hospital de Clínicas está superlotada. Nesta tarde, 106 pacientes estavam internados na unidade, que tem apenas 49 leitos. A instituição está atendendo apenas as pessoas em estado grave. Os casos de baixa complexidade estão sendo encaminhados para os pronto-atendimentos das vilas Cruzeiro e Bom Jesus. 229 mil veículos utilizaram a Freeway na ida e na volta do feriado de carnaval, segundo a concessionária que administra a rodovia. O número inclui os 134 mil automóveis que passaram no pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção ao litoral e outros 95 mil que retornaram a Porto Alegre nesta terça e quarta-feira até às 5 horas da tarde. Nesse período, a Concepa registrou 52 acidentes na rodovia, sendo 43 apenas com danos materiais. Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. Nesta manhã, a chegada do feriadão foi tranquila na capital. Na rodoviária, um número menor de passageiros procurava táxis na comparação com o final da tarde de ontem. A Concepa observou uma distribuição mais ou menos equilibrada do fluxo de veículos que retornaram do litoral norte entre a manhã de terça de carnaval e a desta quarta-feira de cinzas. A freeway chegou a atingir pouco mais da capacidade total, limitada em 85 automóveis por minuto, passando no pedágio de Gravataí, na região metropolitana. E a Operação Viagem Segura de Carnaval retirou de circulação no Rio Grande do Sul, até a manhã de hoje, mais de 600 condutores alcoolizados. Desse total, 165 foram conduzidos a delegacias de polícia para responder por crime de trânsito. Conforme balanço divulgado pelo DETRAN, quase 97.700 veículos foram fiscalizados no Estado desde a zero hora da última sexta-feira. Nesse período, aconteceram 908 acidentes nas ruas e estradas gaúchas, que resultaram em 23 vítimas fatais e deixaram outros 467 feridos. As agências do Banrisul vão abrir uma hora mais cedo, a partir de amanhã, para atender exclusivamente a aposentados e pensionistas do INSS. A medida foi tomada para dar maior eficiência ao serviço, já que a instituição responde por 80% dos benefícios previdenciários concedidos no Estado. De acordo com o banco, o horário diferenciado vai vigorar durante todos os dias de pagamento do INSS, quando há uma maior circulação de clientes nas agências. Assista depois do intervalo. Com um tema voltado ao tráfico humano, foi lançada oficialmente hoje a campanha da Fraternidade de 2014.